Aqui é a sede do Twitter, cheio de seguranças, todo mundo armado, ali em cima a gente tem a logo do Twitter, né, o passarinho E aqui dentro é o lugar de reuniões, é, não foi muito bem estruturado, já tá quebrando tudo Olha que lugar da hora, então aqui é mais pra reuniões, pra negócios, vocês podem ver, tem uma mesa de sinuca pros convidados Lugar pra tocar uma guitarra, muito segurança, porque vem gente importante pra cá O Judge Bieber veio aqui reclamar se ele tem verificado ou não O Scorpion veio aqui pra reclamar o porquê que ele não tem verificado nem no TikTok Na real eu sei o porquê que eu não tenho verificado no TikTok Um dia eu conto essa história pra vocês, galera, mas existe um motivo interno do TikTok não querer me verificar Que é uma coisa passada, sabe, 2017 e tal, um dia eu conto pra vocês o que aconteceu Mas encha o saco deles lá, cobra meu verificado, por gentileza A galera verifica com 100 mil seguidores, eu fui dos primeiros a trazer TikTok de gameplay Eu não fui verificado, tamo com 1.200.000 seguidores lá, inclusive, segue lá, arroba Scorpioficial Então aqui é o lugar principal, tá vindo uma pessoa muito importante aqui pra gente conversar Ele quer saber sobre a volta dele no Twitter Ele foi banido há um tempo atrás e o Elon Musk comprou com a ideia de free speech Que é basicamente a liberdade total de falar o que você pensa no Twitter Sem nenhuma rechaçação, rechazão, rechaça... sem ninguém reclamar Essa mansão aqui também foi o Elon Musk que comprou e vai esperar o nosso convidado aqui Simbora, venha, meu querido Galera, o nosso convidado chegou nesse helicóptero aqui Nesse aqui também que tá bugado Um helicóptero das Forças Armadas e é o Donald Trump Cê é doido, doido Um cara que também tem muito dinheiro e foi banido do Twitter Ele quer conversar com o Elon Musk Elon Musk, eu quero saber quando que eu vou ser desbanido do Twitter Aqui, ele quer saber sobre o Twitter dele, cara Temos aqui duas opções Y para desbanir E N para manter banido E aí, vamos desbanir ou vamos banir? Ai meu Deus do céu Vocês comentam aí Comenta aí o que vocês fariam nessa situação Baniriam ou desbaniriam? Amanhã eu volto aqui e eu dou a resposta pro nosso presidente Aliás, ex-presidente dos Estados Unidos Agora é o seguinte, guys Eu tive que vir aqui pra resolver umas paradas no computador e tudo mais Porque é o seguinte Os nossos satélites não tão funcionando muito bem E aí